nossa pontezinha do centro acabou há alguns pontos lá pra trás ainda está passando em cima da ponte mas essa ponte já era fraca agora depois disso vai ter que ficar interditado direto não é seguro ficar passando nela não portão da caixa econômica ali da garagem rancor e aí e aí e aí